Pra quem não sabe, eu comecei minha trajetória profissional cobrindo o Atlético, produzindo conteúdo pro Atlético e pra sua torcida num belo dia de Libertadores, né? Se eu não me engano, 4 de abril de 2019, um jogo muito especial que o torcedor do Atlético vai sempre se lembrar, que foi um jogo onde Marco Rubem, vocês lembram desse nome? O Atlético marcou 3 gols contra o maior time das Américas, pelo menos pra mim, o Bocai Júnior ocupa esse status, né? Um jogo assim que eu produzi um vídeo bem despretensioso falando que o Atlético poderia ser a grande surpresa brasileira daquela edição, em 2019. Em 2022 eu não acredito que o Atlético seja mais surpresa, não acredito que o status do clube dentro do futebol sul-americano seja esse de Ai meu Deus, o Atlético está entre os 8 melhores times da América. É um processo natural, é um processo natural. Porque o projeto Atlético Paranaense, ele cada vez vai se estabelecendo mais, Isso é importante a gente dizer, como o projeto do clube, ele é cada vez mais sólido, ele é cada vez mais ousado, ele cada vez busca investir mais no futebol, e o próprio Mário Celso Petralha fala nisso. E cada vez mais essa camisa fica pesada. Nacionalmente, a gente já conseguiu se instalar entre os principais clubes do futebol brasileiro. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora é a busca por um protagonismo internacional numa primeira prateleira. Em questão de sul-americana, a gente já conquistou o que a gente vai conquistar, óbvio, se em algum momento o Atlético disputar a sul-americana, que venham mais títulos. Mas agora está na hora de ficar entre os 8, entre os 4, entre os 2, e até mesmo ser campeão da principal competição de clubes da América, que é a Libertadores. E jogos como o de ontem, eu acho que eles são muito importantes. Jogos como o de ontem são muito importantes para a construção do Atlético gigante no continente, e o do Atlético campeão da Libertadores dessa edição, né? Mostra que o Atlético consegue permanecer vivo ao longo de uma partida. Mostra que você pode até ser melhor que o Atlético, mas não vai ser fácil matar o Atlético. Sabe? Existem alguns times que quando são dominados no mata-mata, eles já são logo descartados, tomam 2, 3 gols. Não. O Atlético foi até dominado em alguns momentos, sim, enquanto Libertar, mas conseguiu se manter vivo. É um time que tem capacidade e até mesmo uma certa facilidade de chegar ao gol adversário. E um time que mentalmente ele é forte. Um time que ele é muito jovem, em algum momento ele pode oscilar nessa questão mental, mas um time que até agora mostrou uma mentalidade muito forte, graças a alguns personagens. Sabe? E eu acho que o principal desses personagens acaba sendo o Luiz Felipe Scolari. É o casamento perfeito. Um grupo que é muito jovem e precisava de uma referência. E uma referência que é muito experiente e precisava de um grupo capaz de absorver e executar as ideias dele. Então esse match perfeito, podemos dizer assim, esse super like que deu certo, ele faz com que o Atlético entre nessa disputa das oitavas de final. Eu não acredito que como um dos favoritos, mas como um time que pode chegar longe e não vai ser uma surpresa. Como naturalmente seria em 2019. Sabe? O Atlético vem acumulando grandes noites sul-americanas. O Atlético vem tendo esse mérito. Se a gente pegar de 2017 pra cá, acho que a gente pode lembrar de São Lourenço. Acho que a gente pode lembrar de Flamengo. Acho que a gente pode lembrar do milagre de Apoquindo. Em 2019 o próprio confronto contra o Boca. Sabe? A Recopa contra o River também é uma vitória muito expressiva. Aí você tem em 2021 a campanha da sul-americana. Em 2020 a gente faz uma campanha mais fraca, mas mesmo assim ganha de Colo Colo, ganha de Pernal. Em 2021 você tem uma campanha muito grande pra conquista da sul-americana, com remontadas, com emoção, com um roteiro muito legal. E em 2022 a gente consegue quebrar um paradigma, uma marca de 17 anos sem classificar pras quartas de final da Libertadores. Como eu falei, o objetivo do Atlético no continente não é um objetivo fácil. Se tornar protagonista enfrentando River, enfrentando Boca, enfrentando Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, clubes que hoje ocupam essa primeira prateleira do futebol sul-americano, é de uma dificuldade imensa. O futebol sul-americano é muito equilibrado, mas você tem clubes que se sobressaem tecnicamente de investimento, de vários fatores. Mas, antes de completar o vídeo eu vou mandar um salve aqui pra todos os patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, que estão aqui me ajudando. Sabe, então se você quer malhar, tá procurando uma academia, lembra da United Gym, fica no bairro Água Verde aí em Curitiba, e tá te esperando, tem luta, tem academia, tem de tudo. Mas, repetindo, por que o Atlético tá cada vez maior, né? Além dessas grandes noites como foram antes de ontem? Eu acho que passa também tudo por um processo de estruturação, sabe? Existe esse processo místico das grandes noites, esse processo lúdico, sabe? Que os times começam a olhar pro Atlético de maneira diferente, que os times começam a temer mais o Atlético, sabe? Enfrentar o Atlético Paranaense numa Libertadores está longe de ser um desafio fácil, sabe? Não está longe de ser um desafio que os outros times menosprezam. Porque é um clube que, como eu falei, vem fazendo grandes jogos, e esses grandes jogos marcam. Grandes campanhas como a de Sul-Americana também marcam. Você acha que o torcedor do Peral vai lembrar de que maneira do Atlético? Você acha que o torcedor da LDU vai lembrar de que maneira do Atlético? Essas campanhas também são relevantes. Mas a gente precisa ter esse nível de campanha a partir de agora na Libertadores, e não se contentar em ficar caindo em oitavas de final. O que a gente fez é simplesmente condizente ao projeto Atlético Paranaense. Talvez nessa temporada a gente consiga ir até melhor, sabe? Mas o que a gente fez é simplesmente o que se espera do Atlético. Ou pelo menos de quem acompanha o Atlético se espera. Óbvio que é um mérito gigante dos jogadores, não é fácil. Mas o nível do clube Atlético Paranaense hoje é esse. Está entre os oito melhores. Então assim, quando eu falo, ah, um Atlético cada vez maior, é maior de reconhecimento. Maior de grandes noites. Eu acho que as grandes noites moldam, sabe? Maior de, porra, de nível mesmo, de nível de competitividade. Está entre os maiores, se torna maior. Está entre os maiores, se torna maior. Ver o Atlético assim, com o elenco jovem que tem... Ver um Atlético assim, com o elenco que poderia ter milhões de desculpas. O próprio Filipão, ele fala isso, né? Não se joga Libertadores com um time tão jovem. E o Atlético, ele tem a capacidade de mostrar que, mesmo com o time jovem, ele tem capacidade de disputar e ir muito bem numa Libertadores. Mostra uma maturidade, não só do time, mas como do clube também. O Atlético, ele é um jovem que ele está amadurecendo nessa aventura que é a disputa das competições internacionais. E esse amadurecimento, ele está cada vez mais próximo de dar um retorno muito legal, né? Eu acho que é a pergunta, o que falta? Falta isso aí. Falta isso aí que o Atlético fez essa temporada. Estar constantemente entre os melhores. Sabe? Não dá mais para ficar fora de Libertadores. Não dá mais para ficar sendo eliminado em oitavas de final. É difícil, é difícil pra caralho. Mas ser protagonista passa pela dificuldade. Ser protagonista passa por esses enfrentamentos que, cara, nível foda. Hoje, o torcedor do Atlético, ele está sorrindo. Hoje, o torcedor do Atlético, ele está tranquilo. Porque eu acho que esse jogo contra o Libertadores, ele teve todos os processos do projeto. Grandes jogadores, os jogadores até caros decidindo, como é o caso do Coelho, como é o caso do Vitor Roque. Sabe? Duas das três maiores contratações do Atlético. Então, assim, o investimento valeu a pena. Trazer um grande treinador valeu a pena, porque o Filipão tem uma grande parcela nessa classificação. A estrutura para os caras estarem correndo valeu a pena. Não é um Atlético que chega morto, porque tem toda uma estrutura para, assim, competir. Deixar fisicamente os caras mais aptos para esse nível de enfrentamento alto. A capacidade de prospectar os jogadores. O Atlético descobre um mico sem clube lá na Colômbia. O Atlético descobre um Rômulo lá no Maringá. Então, assim, eu acho que se tem um clube na América do Sul que pode se falar que está colhendo os frutos do trabalho que é feito diariamente, esse clube é o Atlético Paranaense. Se tem um clube na América do Sul que tem uma perspectiva de melhora, esse clube é o Atlético Paranaense. Existem alguns clubes que têm projetos muito legais. Lanús, porra, Independente Del Valle. Situações esporádicas ali. O Atlético, ele não é um clube de bairro. Petralha pode até insistir nisso. O Atlético não é um clube de bairro. O Atlético, ele está caminhando para se tornar um clube cada vez mais continental. E noites como essa ajudam e ajudam demais. A gente não vai esquecer do gol do Rômulo. O torcedor do Libertar não vai esquecer do gol do Rômulo. Na próxima edição, se a gente pegar o torcedor do Serro Portem, o torcedor do Serro Portem não vai esquecer dessa classificação. Então, assim, a gente está construindo uma história. A gente está construindo uma história alinhada a trabalho. A gente está construindo uma história alinhada a grandes personagens. A gente está construindo uma história nessa temporada. Como eu falei, o match, ele é muito claro. Entre um grupo jovem, entre essa referência que é o Filipão. Então, assim, onde a gente pode chegar, não sei. Não sei mesmo. Não sei de verdade. Mas, se a gente quer ir nas quartas, eu tenho certeza que no ano que vem a gente tem condição de estar lá de novo. E é esse que é o processo. Constância. Competitividade. O título, todo mundo quer ser campeão. Você acha que a torcida Palmeiras não tem uma obrigação por título? Óbvio que tem. Mas o Atlético, ele tem muito, 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 muito a entregar. E essa relação Atlético-Libertadores, ontem ela viveu aquele encontro incrível. Ontem ela viveu aquele date inesquecível. Sabe? E ficou um gostinho de quero mais. Tanto para o Atlético, mas tenho certeza para a Libertadores também. Altético-Libertadores, que se liga lá, com você serei.